Tu é a dona desse coração, meu bem A razão da minha oração E és a rainha desse reino Normalmente o que contigo desenhou Meu amor Vivo, esqueço o mundo e vai Que eu quero ter-te aqui Vim governar o reino que foi feito para ti Vivo, esqueço o mundo e vai Que eu quero ter-te aqui Dou-te o meu espaço e as estrelas são para ti Sou o teu amor e que eu quero para mim Sou o teu abraço e que contigo Que eu quero ter-te aqui E quando eu me deito Eu fico perdido, sem sono Pensando no teu olhar E quando eu me deito Eu fico perdido, sem sono Pensando no teu olhar Então esquece os teus problemas Não demora muito e vem Só penso em estar contigo Mesmo quando estamos bem Ai como fazes bem Sem ti não fico bem És o meu porto seguro Pois contigo eu chego além Nem sei o que eu faço E minha cabeça fica louca Meu doce de coco Tu me das água na boca Da forma como toca Juro tu me provoca Mas eu quero estar contigo Baby, não importa a hora Sou o teu amor e que eu quero para mim Sou o teu abraço e que contigo O teu abraço e que contigo O teu amor e que eu quero para mim Oh baby Sou o teu abraço e que contigo Está aqui Vimos que és um mundo e que eu quero ter-te aqui Vim governar o reino que foi feito para ti Vimos que és um mundo e que eu quero ter-te aqui Vimos que és um mundo e que eu quero ter-te aqui Vimos que és um mundo e que eu quero ter-te aqui E ao teu meu espaço e que eu quero ter-te aqui